Música Olá, começamos agora com mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O nosso tema hoje é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem como objetivo afastar crianças e adolescentes do trabalho precoce e promover a defesa de seus direitos como prioridade absoluta. Você que nos assiste pode participar pelos telefones 0 operadora 61 3799 5859 e 3799 5198 ou então pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Sua contribuição é muito importante. Nossas convidadas nesse primeiro bloco são Thelma Maranho, diretora de Departamento e Proteção Especial e Maria Helena de Souza Tavares, diretora substituta do Departamento de Proteção Básica. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela participação. Obrigada. E vamos começar, Thelma. O PET é um programa que funciona de forma intersetorial e na política de assistência social e é coordenado pela Proteção Social Especial. Você pode explicar como funciona essa estrutura? Eu quero iniciar então fazendo um cumprimento especial por essa teleconferência. Cumprimentar a Luciana, Maria Helena, diretora substituta. E antes até de responder, dizer que o ano passado nós fizemos uma teleconferência que explicou todo o ordenamento do serviço de convivência, que foi para esse serviço, que antes estava no PET, e o novo redesenho do PET. Então é só importante dizer que é uma continuidade desse diálogo e que hoje o objetivo principal nosso é discutir a identificação e a buscativa desse programa. Mas como você havia perguntado, o PET sim é um programa intersetorial que tem uma missão de acelerar a erradicação do trabalho infantil no Brasil. Ele passou então por toda uma reestruturação, como eu disse que nós já apresentamos, que envolve uma ação para dentro da política da assistência social. Foi regulamentado na lei junto com o SUS em 2011 e ele é um programa intersetorial para fazer essa aceleração do trabalho infantil no Brasil. E considerando que o trabalho infantil é a violação dos direitos de crianças e adolescentes, como fazer para erradicar o trabalho infantil, Thelma? É, a questão é assim, acho que tem criança e adolescente a sujeito de direitos. Nós temos uma legislação constitucional, o status da criança traz isso, mas nós temos uma história, um legado de uma cultura que naturaliza muito ainda o trabalho infantil. Então, no senso comum, é muito forte ainda você perceber que as pessoas colocam assim, ah, é melhor o adolescente estar trabalhando do que ele estar na rua, do que ele estar usando droga, do que ele estar... Mas nós entendemos que a criança e adolescente, ela está em desenvolvimento peculiar. E ela tem que, como prioridade, toda criança e adolescente tem que estar na escola. A questão do papel do brincar, né, que é uma questão fundamental principalmente para todo mundo. Criança e adolescente tem que brincar, se desenvolver com esportes, né, a profissionalização. Então, a gente sabe que a questão também do desenvolvimento até físico, dependendo do tipo do trabalho infantil, que é prejudicado, e também no seu desenvolvimento intelectual. Então, toda criança e adolescente, ela tem que ter essa condição, como a gente fala dos nossos filhos, o que a gente quer para os nossos filhos, a gente tem que querer para todas as crianças e adolescentes, né. Essa que é a lógica, mas isso não está posto. Então, é um trabalho, assim, muito importante do PET avançar, sensibilizar, orientar, né. Tanto que o PET, ele tem três pilares, assim, importantes. Ele tem o pilar da transferência de renda, que envolve, daí, essa identificação, para a família que tem direito, né, dentro do per capita, aí, de R$ 170,00, receber o Bolsa Família, como um programa de transferência que dá um aporte importante. E o Bolsa Família, ele também é um programa intersetoral que desencadeia todo um atendimento. O trabalho, a ação, então, dessa buscativa para encaminhar as crianças e adolescentes para as ações sócio-educativas, e aí a gente dá um destaque muito grande do serviço de convivência para crescimento de vínculos. E também esse outro pilar, que é o trabalho com as famílias, que tem que ser orientadas, acompanhadas, as que estão de baixa renda, ter acesso também às políticas públicas, e as que não estão com os seus adolescentes hoje, que estão em situação de trabalho infantil, ter um trabalho de orientação e desmistificar, né, essa questão que o adolescente, é bom para ele ter o salário dele, porque ele está consumindo, mas ele vai ser um adulto, que pode ser um adulto aí, sem condições de acesso ao próprio mercado e um bom desenvolvimento, e acaba ficando uma situação aí de pobreza até e de maioridade social. Até no 2014, o PET passou por um redesenho para potencializar o programa. Você pode falar um pouquinho como é que é esse redesenho do PET? É, continuando isso, ele estruturou esses pilares que já vinham, mas agora ele foi construído de uma forma muito coletiva, com os demais ministérios, o Ministério do Trabalho, né, nós também está dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, temos a participação da Secretaria de Avaliação de Informação, a SAD, que trabalha muito com o diagnóstico, depois vai estar falando aqui, a gente agradece muito toda essa parceria que a gente está construindo, né, entre as proteções da Secretaria da Assistência Social, que daqui a pouco a Maria Helena vai falar, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e a Secretaria de Direitos Humanos. Foi um processo muito coletivo, de muito debate, e nós redesenhamos o que nós chamamos de Ações Estratégicas do PET, que são justamente cinco eixos, o primeiro eixo que nós já estamos trabalhando desde o ano passado, nós fizemos um encontro nacional, seis encontros regionais, que é o eixo de mobilização e sensibilização, mobilizar todos os estados, todos os municípios aí nos encontros, para estar orientando esse novo desenho. Depois tem o eixo da identificação, que é a prioridade dessa teleconferência, que vai trazer qual o registro, como identificar, onde estão, quem são essas crianças e adolescentes, né, e como vai organizar essa buscativa. Depois tem o terceiro eixo, que é o eixo de proteção, que é justamente ter acesso das crianças e adolescentes às políticas públicas. A gente dá o destaque do nosso serviço dentro do SUAS, mas é a intersetualidade, a criança e o adolescente ir para a escola, dentro do serviço de convivência, integrado com mais educação, ter acesso esporte, então toda essa proteção à criança e adolescente, às suas famílias, que é um trabalho muito importante, de orientação, que envolve também um campo de acesso também, inclusão produtiva para as famílias que têm uma condição, que o filho acaba trabalhando, principalmente o maior índice nosso é de adolescentes, pela sobrevivência da própria família, então como incluir essa família em acesso aos serviços e programas aí, que envolvem também essa questão da geração de renda. E nós temos um quarto eixo, que é o eixo de responsabilização, que nós temos uma parceria muito importante com o Ministério Público do Trabalho, e ele é um órgão, assim, histórico de defesa dos direitos da questão da radicação do trabalho infantil no Brasil, então nós temos um trabalho muito integrado, né, a próprio judiciário, que envolve também essa ação, os conselhos tutelares, que toda criança em situação de trabalho infantil tem que ser notificada no conselho tutelar, e finalmente o último eixo é o monitoramento, que é o eixo que vai estar acompanhando e avaliando o PET, né, nesse novo desenho, e toda essa estruturação aí, conjunto com os demais Ministérios, essa integração, que a gente fala que o PET, ele é um protagonista no território para avançar esse trabalho intersetorial, e o monitoramento, depois vai ser também detalhado, ele é fundamental, porque nós temos sistemas, nós temos vários mecanismos agora para monitorar, e também, lógico, o município, ele tem autonomia de organizar isso dentro da sua especificidade e o próprio Estado, então, são esses os eixos do programa. Maria Helena, a Tema falou sobre o trabalho de identificação do trabalho infantil, vamos aprofundar um pouquinho nessa questão, e a gente sabe que a proteção social básica tem a responsabilidade de prevenir as situações de risco e violação dos direitos humanos, né, dessa forma, como é que a busca ativa e qual o papel das equipes de proteção social básica nessa identificação do trabalho infantil? Bom dia, bom dia a todos os telecomunicadores, falar da proteção básica no sentido de identificar o trabalho infantil, significa a gente entender qual o papel da proteção básica nos territórios onde essas famílias residem, né, a proteção básica, ela tem um papel importante, e ela é muito inovadora, eu costumo dizer que ela é o traço inovador da política de assistência social, porque ela vem trazer essa dimensão preventiva, né, a história da assistência social nos dizia que a gente ia trabalhar com, vamos dizer assim, com o fenômeno já ocorrido, então a proteção básica traz essa dimensão da prevenção, e a prevenção, ela tem que verificar no território quais são as dimensões da questão social, as dimensões, os indicativos de vulnerabilidade, né, e ela tem um papel fundamental a proteção social básica que se realiza através do centro de referência da assistência social, que são os CRAIs, de identificar, né, no espaço daquele território quais são as vulnerabilidades, e portanto, trabalha no sentido de atender as famílias e vincular esse atendimento às desigualdades sociais, tentando identificar isso. Nesse processo, a busca ativa é uma das ações que o CRAIs desenvolve nesse território. O CRAIs tem o papel de articular a rede de proteção social básica, de provocar e promover a intersetorialidade com as diferentes políticas naquele território e realizar a busca ativa. O que é a busca ativa? A busca ativa é uma ação intencional, né, para identificar as situações de desligualdade e vulnerabilidade do território. Nesse sentido, muitas vezes a gente pensa que a busca ativa é só a visita domiciliar. A visita domiciliar é um momento, ou é uma estratégia da busca ativa. Mas a busca ativa também se ocorre com o conhecimento do território, com a apropriação do diagnóstico do território, que vai aí nos permitir, dessa equipe que está lá no território, envolvida com o trabalho do CRAIs, identificar através do diagnóstico sócio-assistencial onde se encontram as crianças ou adolescentes em trabalho infantil. A partir disso, o planejamento da atuação nesse foco de trabalho infantil pode ser através da visita domiciliar, porque aí vai atender essa família integralmente, nas suas diferentes dificuldades, nas suas fragilidades. Um outro momento também que é super importante da butica ativa, após a apropriação desse diagnóstico do território, é fazer a divulgação da proteção social básica, da proteção social especial, através de instrumentos tais como informativos, entrevistas na rádio comunitária, se apropriar dessa vida, dessa potencialidade que tem no próprio território. Portanto, a ação da proteção social básica não é vinculada à identificação exclusiva do trabalho precoce, do trabalho de criança e adolescente, mas atender integralmente essa dinâmica desse território. E muitas vezes, nesse processo de reconhecimento das vulnerabilidades, das famílias que ali habitam, há identificação do trabalho infantil. Você falou de identificação do trabalho infantil, há equipes volantes trabalhando em áreas rurais, áreas de isolamento, de dispersão populacional, como é que elas podem contribuir para essa identificação? As equipes volantes, elas vão realmente atender esse território. E elas têm um papel fundamental, elas vão dar visibilidade ao conjunto de famílias, de indivíduos que eram invisíveis para a política pública como um todo. Muitas vezes, nesse território, a localização da escola é de uma distância de você andar meio dia para chegar. Portanto, a equipe volante, ela dá visibilidade a esses invisíveis. E ela tem uma função primordial, que ela é instituída a partir do programa de combate à miséria, e que buscou-se inserir na transferência de renda as pessoas de uma maior vulnerabilidade material, as pessoas mais pobres. E nesse processo, a constituição da equipe volante levou para esses territórios afastados a proteção social básica. Qual é a finalidade da equipe? Ela desenvolver o programa de proteção integral à família, que é o PAIF. E ao fazer isso, ela precisa também conhecer esse território, ela precisa identificar outras demandas das famílias, ela precisa articular com os atores presentes naquelas comunidades. E ao fazê-lo, ela vai reconhecendo quais são as dificuldades, as fragilidades, e também o trabalho infantil. Ao dar visibilidade a essas conjuntas de pessoas, ela permite que apareçam quais as maiores dificuldades. E aí o trabalho infantil, ele vai aparecer no bojo dessa dinâmica, no acompanhamento sócio-familiar, que a equipe que se desloca para essas localidades desenvolve. No caso de identificação dessas crianças, quais são as possíveis ações decorrentes? A gente tem que entender que as equipes volantes, elas são constitutivas da equipe do CRES. Elas são equipes adicionais. Então, é responsabilidade do CRES gerenciar o trabalho sócio-assistencial no seu território. Nesse território mais afastado, quando identificado a questão de trabalho infantil, essa demanda tem que ser levada para o CRES de origem, para o coordenador de CRES promover a articulação com a proteção especial. Muitas vezes, é um caso de municípios de pequeno porte, não existe um CREAS para atender a todos os territórios. A gente está no processo de regionalização, mas isso é um caminho ainda, é um processo de construção para a constituição da proteção social especial em todo o território brasileiro. Nesse sentido, ao identificar o trabalho infantil e trazer esta informação para a sede do CRES, o coordenador do CRES, que tem essa função de articulação, demandar para a gestão municipal a articulação de resposta a essa violação de direitos dessas crianças e adolescentes dessas famílias. Então, é necessário que institua, onde não há a organização descentralizada pelo CRES, que a gestão municipal tenha a sua constituição de uma equipe de referência para a proteção especial. Nesse sentido, CRES e essa gestão, caso não haja o CRES, vão constituir um processo de trabalho de acompanhamento sócio-familiar. Portanto, eu reforço isso, que é importante que as gestões municipais instituam, quando não tem ainda o CRES, essa equipe de referência da proteção social especial. Porque só assim, um plano de trabalho efetivo, de construir as estratégias e identificar quais as melhores ferramentas de enfrentar essa violação de direitos, que é o trabalho infantil, podem ser construídas. Se a senhora se me permite, só rapidinho, acho que falar que a questão das lanches, que é uma novidade das equipes volantes, que foi uma entrega das lanches, que estão chegando em comunidades ribeirinhas. Então, nós temos assim, uma diversidade, que vai ser o próximo bloco e vai trazer o diagnóstico, mas acho que é bem importante que as comunidades ribeirinhas, as equipes volantes, a questão do trabalho rural, do campo, que é uma questão séria da gente fazer um enfrentamento e que as equipes volantes estão chegando nesse público e também as comunidades tradicionais, quilombolas. Então, a equipe volantes, ela traz um novo, assim, dentro da política de assistência, muito importante e está muito vinculado mesmo à buscativa do Quando Brasil Sem Miséria, para a gente avançar nessa buscativa de territórios que antes não existiam, muitas vezes, nenhum serviço. Então, acho que só fazendo esse destaque e falando também que o PET é vinculado à Proteção Social Especial, que eu acabei não falando, da vinculação do PET a esse nível de proteção e que também depois vai ser desencadeado no debate, nos próximos blocos, a questão da importância, porque é uma novidade agora que o PET tem o PET nos estados, um recurso que está indo para os estados, todas as políticas, os gestores estaduais receberam, fizeram adesão, dos municípios que têm a maior incidência, também tem um recurso novo, nós estamos cofinanciando mil municípios e tem uma expansão também para mais 900 e poucos municípios, que são os municípios no Brasil que concentram 80% do trabalho infantil no Brasil e que também tem esse recurso para ter uma equipe própria do programa para estar coordenando, articulando na gestão, junto com a básica, com o serviço, essa identificação. Então, ela mobiliza, uma equipe para organizar essas ações estratégicas que nós já colocamos aqui. Então, a identificação é fundamental, né? Isso. E é importante também que ao ser identificado a inclusão dessas crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. A gente fala, né, Thelma, a gente costuma falar assim que a família é única, ela reside ali naquele território. A dimensão das duas proteções sociais vinculada à política de assistência social, elas têm que estar articuladas. A proteção básica, que traz essa coisa inovadora que é a prevenção, ela faz sentido ao se articular com a proteção especial. E nesse sentido, após a identificação, é necessário, pensando esses territórios mais afastados, que sejam fornecidas atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, mesmo nesses lugares mais remotos, em que o acesso é mais dificultado. Então, o planejamento do CRAS, ele é fundamental, porque ele vai pensar essas ofertas de proteção social básica e articulação da inclusão como público prioritário às crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil para essa oferta de serviços sócio-assistenciais que tem uma dimensão protetiva, que busca manter os vínculos familiares e comunitários, né? Essa especificidade do trabalho na proteção social básica. Então, essas crianças se caracterizam como público prioritário de acesso a esse serviço. Muito obrigada pela participação de vocês nesse bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Envie suas perguntas. Você pode ligar para o telefone 0-613799-5859 ou então 3799-5198 E também enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo Twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio. Voltamos em um instante. Olá, estamos de volta com a teleconferência do MDS. Nesse bloco, vamos tratar do perfil do trabalhador infantil e da legislação sobre o tema. Você que nos acompanha, não deixe de enviar suas perguntas. Elas serão respondidas no último bloco. O nosso e-mail é tele arroba mds.gov.br Os telefones da NBR são 0-613799-5859 ou 3799-5198 E pode participar também pelo Twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio. A gente aguarda a sua participação. E a gente vai falar agora com Desculpa, e nós vamos começar agora com Alberto de Souza da Divisão de Fiscalização do Trabalho Infantil e Paula Montanha, secretária adjunta da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. É assim que fala o seu nome, Paula? É isso mesmo. Está ótimo. Alberto, a fiscalização do trabalho tem uma experiência de longa data com a identificação do trabalho infantil. Você pode falar um pouquinho das ações de identificação do trabalho infantil? As ações de identificação do trabalho infantil se dão a partir dos dados estatísticos disponíveis. Então, no Brasil, nós temos, além do censo, nós temos as pesquisas nacionais por amostra de domicílio. Nós trabalhamos também bastante a partir de denúncias que são recebidas de vários parceiros, que são colhidas nos plantões fiscais das superintendências regionais do trabalho e emprego, que nos chegam através do DISC-100. Enfim, são várias as maneiras de coletarmos as denúncias e realizarmos um trabalho de inteligência que torne possível detectar o trabalho infantil. Além disso, nós tivemos uma experiência bastante interessante agora com a realização dos grandes eventos no Brasil, com a Copa do Mundo, com a Copa das Confederações anteriormente, e que acabou pontuando e dando método a um trabalho que a gente já vinha fazendo de busca ativa de situações de trabalho infantil, mas que era feito de maneira sempre muito pontual. E a partir desses eventos, um método foi estabelecido para isso. E um método, eu diria até, intersetorial. Um método que envolve várias instituições, como a assistência social, os conselhos tutelares da criança e do adolescente, a educação, enfim, de planejamento prévio, de organização prévia, de como irá ocorrer o trabalho durante esses eventos. Então, agora, por exemplo, nós estamos muito próximos às festas juninas. Então, a gente já sabe, já é a época de começar todo um trabalho preventivo de como é que vão se dar as ações de contenção de trabalho infantil durante as festas juninas. E vamos falar sobre as piores formas de trabalho infantil. Você identificou quais são essas piores formas? As piores formas de trabalho infantil, elas são listadas na lista TIP, que é justamente a lista de trabalho infantil perigoso. Constam do decreto 6.481 de 2008. São atividades que, pela sua natureza e pela maneira como elas são executadas, elas são consideradas perigosas, insalubres ou ilícitas. Então, essas atividades, elas são proibidas a qualquer pessoa com menos de 18 anos. ao contrário de outras atividades que, via de regra, são permitidas a adolescentes a partir dos 16 anos. E qual a importância de identificar essas formas, as piores formas de trabalho infantil? O nome já diz, né? São formas, assim, que são realmente degradantes. Elas expõem os adolescentes a um risco desnecessário, a um risco que não é tolerável, que vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, o seu desenvolvimento físico, psicológico. São atividades que expõem as crianças e os adolescentes a situações de violência, como o trabalho infantil doméstico, por exemplo. Muitas pessoas não sabem que o trabalho infantil doméstico, ele está listado dentre as piores formas de trabalho infantil. E não conseguem, muitas vezes, perceber a que males uma menina está exposta no trabalho infantil doméstico. Mas ela está exposta a uma série de situações que, do ponto de vista ergonômico, irão prejudicar o desenvolvimento físico dessa criança, dessa adolescente. Ela está exposta ao assédio moral, ao assédio sexual, num ambiente fechado, no qual as autoridades públicas teriam dificuldade de detectar essa ameaça. Então, a lista de piores formas de trabalho infantil, ela não é uma lista que ela foi desenvolvida, que ela foi criada à toa. estudos foram realizados, ela traz uma série de atividades que são proibidas e ela traz ao lado, exatamente ao lado, ela traz o porquê é proibida. Ela traz quais as possíveis consequências da criança, do adolescente desenvolver aquela atividade, os riscos que estão ali envolvidos. Então, ela é uma lista bastante complexa. O Brasil se comprometeu a listar as piores formas de trabalho infantil a partir da Convenção 182, da OIT, a qual ele é signatário, todos os países que ratificaram essa convenção se comprometeram a não só proibir essas atividades, mas como propriamente listar, desenvolver o rol dessas atividades que seriam proibidas para crianças e adolescentes. E como é que o trabalho dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho se articula com a atuação dos SUAS, com os profissionais dos SUAS? Como é que funciona esse trabalho? Há muito tempo já a gente vem percebendo que a erradicação do trabalho infantil não depende da atuação de um ou de outro órgão. A erradicação do trabalho infantil no Brasil só será possível se nós fizermos um trabalho realmente coordenado com todas as instâncias que dizem respeito à garantia, à proteção de garantias dos direitos da criança e do adolescente. Então, a fiscalização do trabalho infantil vai lá e faz a sua parte que é prevista institucionalmente. Faz a fiscalização, faz o afastamento daquela criança e daquele adolescente que estão em situação irregular de trabalho. Uma das coisas que a gente procura fazer é quando se trata de um adolescente, encaminharmos esse adolescente para aprendizagem profissional, que é possível a partir dos 14 anos de idade. Hoje, para se ter uma ideia, em 2014, são os dados mais recentes que nós temos, 2013, perdão, que são os dados da PNAD, que foram divulgados em 2014, nós tínhamos um potencial de contratação de aprendizes na ordem de 1 milhão e 200 mil vagas de aprendizagem não preenchidas. A Paula Montanheiro vai falar com toda certeza do número de adolescentes encontrados em situação de trabalho, mas se nós conseguíssemos inseri-los na aprendizagem, nós chegaríamos muito próximos de resolver o problema, mas aí ainda falta a gente fazer algumas pontes para que torne possível a plena inserção. E no mais, quando não é possível fazer esse encaminhamento dos adolescentes em situação de trabalho, nós encaminhamos para os parceiros da rede. Então, a gente faz uma análise prévia do que está acontecendo ali e a gente passa relatórios, formulários, passamos os encaminhamentos para os outros parceiros da rede e a assistência social, sem dúvida nenhuma, é o grande parceiro nesse momento, porque é ele que vai verificar e a Paula vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, mas vai verificar uma série de situações como ele vai conseguir fazer uma leitura da vulnerabilidade na qual aquele jovem está inserido e poder dar o tratamento adequado. Paulo, o Alberto falou de um diagnóstico das formas de trabalho infantil. Qual a importância do diagnóstico para a identificação das situações de trabalho infantil? Bom dia a todos, o Alberto já me precedeu e já me colocou algumas tarefas, veja só, o Brasil é um país pioneiro na organização de informações sobre trabalho infantil, então, os nossos colegas que estão nos municípios, nos estados, sabem que existem informações de 2000 e 2010 no censo demográfico e que existe uma série de informações que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, traz desde 1994. Então, a gente tem um conjunto de informações do número de crianças que trabalham. Quero fazer uma pontuação bem clara. As pessoas vão, os entrevistadores vão às casas das famílias e são as famílias que declaram trabalho infantil. as famílias declaram, as famílias, as crianças que estão, é que contam do trabalho. Então, vejam só, a gente, através da pesquisa, é que a gente detecta a presença do trabalho infantil. E por que que isso é possível? Porque, para a maioria das pessoas, é natural que crianças e adolescentes trabalhem. A gente vem desenvolvendo, ao longo de 20 anos do programa do PET, a percepção de que isso não é verdade. Que o natural é que a criança e o adolescente até 16 anos, na verdade, até 17, estejam na escola para formar-se no ensino fundamental e alcançar o ensino médio caso ele não tenha nenhuma repetência, caso ele não tenha nenhum abandono. Essa informação é muito importante e a gente vem obtendo ela ao longo do tempo e a gente vem observando a queda do trabalho infantil. então o diagnóstico vai nos mostrar que entre 1990, 2000 e 2010 a gente vem observando quedas constantes, a gente tem informação disponibilizada pelo IBGE numa atividade conjunta Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, MDS e IBGE tem essa informação disponível, então todas as municipalidades podem aceder a essa informação, mas eu quero lembrar as pessoas que a gente não parou em 2010, nós estamos em 2015 e aí os dados da PNAD nos apontam como os estados vêm em cada estado, em cada grande capital, a gente vem continuando o processo de diminuir o trabalho infantil. Então os nossos últimos dados diziam o seguinte, que haviam 3 milhões e 300 mil crianças e adolescentes no trabalho. A gente precisa fazer um desconto aí dos aprendizes. Havia um potencial grande, como o Alberto falou, de aprendizes, mas esse potencial não estava completamente tomado. A gente tinha em 2013 quase 500 mil adolescentes de 14 a 17 anos que estavam trabalhando como aprendizes. Ou então que tinham entre 16 e 17 anos estavam trabalhando de dia com carteira de trabalho assinada naquelas ocupações em que é permitido a um adolescente trabalhar porque aquele trabalho somado à escola não traz perda nem traz nenhum problema para a formação. Pelo contrário, é uma ação que ajuda. Então o que que a gente recomenda? Que as pessoas olhem as novidades que as informações trazem. E aí eu vou me estender só um pouquinho para chamar a atenção. No Brasil ainda existe muito trabalho de crianças na agricultura, mas cada vez ele é menor. A gente hoje tem muito mais trabalho nos espaços urbanos. Então a gente tem 40% do trabalho infantil estar na agricultura e 60% estaria em espaços urbanos. a gente também tem uma predominância de meninos e não de meninas. Mas a gente tem que fazer uma observação. Ainda tem muita gente que não entende que o trabalho das meninas, o trabalho doméstico das meninas é trabalho. A gente ainda tem no Brasil, principalmente nas cidades pequenas, muita gente que, vou usar uma expressão que ainda é muito usada, leva uma criança para criar em casa. O levar a criança para criar não significa que ela seja criada. Embora haja um carinho, um afeto, nem sempre ela é tratada como igual. Então, enquanto a filha biológica vai para a escola, aquela outra menina não vai. Ela só ali é oferecido um espaço em troca da prestação de serviços. A gente precisa mudar essa situação. Eu tenho certeza que quanto mais a gente perceber essa realidade, mais isso vai deixar de acontecer, a gente vai provavelmente encontrar uma paridade do número de meninos e meninas, uma vez que muitas vezes essas meninas que estão em casa, na condição de cria da casa, não são contabilizadas no trabalho infantil. E o trabalho infantil doméstico, o Alberto chamou a atenção, é proibido até 18 anos. A gente precisa garantir que todas as nossas meninas e meninos cheguem à escola com formação adequada, que seria chegar ao nível médio. Hoje em dia a gente já consegue garantir que 96% dos nossos meninos e meninas com até 15 anos estão na escola. A gente tem uma fração pequenininha, a estimativa é que talvez a gente tenha algo como 100 mil crianças nessa faixa etária que não estão na escola. Mas a gente vem descobrindo através dos processos de busca ativa pequenas comunidades muito afastadas em que suas crianças não têm acesso à escola. A gente precisa garantir em todas as comunidades que crianças e adolescentes tenham acesso ao serviço de educação, do mesmo jeito que tenham acesso aos serviços de creche, aos serviços de pré-escola e para isso a busca ativa trabalhada em conjunto é um aspecto muito importante. Pelos dados que a gente tem hoje, esse é menor. mas a gente também tem um aspecto muito importante a considerar. Todas as nossas informações dizem que 82% de crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil tem entre 14 e 17 anos. Aquela idade em que nossos pais muitas vezes foram trabalhar e que elas acham que é normal essas crianças estarem trabalhando quando na verdade hoje o que a gente gostaria o que a nossa sociedade espera é que essas crianças estejam na escola elas estejam num processo de aprendizagem técnica num processo de capacitação e hoje as políticas no nível nacional já permitem isso cabe a quem está ali na ponta ajudar a trazer para o nível municipal essas possibilidades de capacitação e permitia esses adolescentes adquirirem as habilidades técnicas que somadas aquelas habilidades gerais que são discutidas na escola e que vão somando a construção deste novo cidadão que está em formação garantia a ele a possibilidade de chegar de fato ao mundo do trabalho mais habilitado e podendo concorrer a bons postos de trabalho. E Paula levando em conta esse cenário que você falou do perfil do trabalhador infantil quais são os principais desafios para enfrentar? Acho que o principal desafio é que a gente hoje tem o trabalho infantil menos visível do que no passado no passado ele era invisível porque a gente não enxergava como trabalho infantil a gente achava natural crianças e adolescentes estarem no trabalho hoje em dia esse trabalho não está muito presente nas empresas ele está presente em alguma medida nos grandes eventos mas ele está principalmente nos pequenos empreendimentos familiares onde o poder público tem mais dificuldade de estar presente onde a gente precisa da colaboração de toda a sociedade de todos os pais na percepção de que o trabalho precoce pode estar prejudicando a formação escolar a gente hoje tem dados e dados que a gente usa os nossos meninos que estão lá no cadastro único que a gente olha o censo escolar que a gente olha as nossas estatísticas e quando o menino tem marcação de trabalho infantil em geral a gente percebe que ele tem mais presença de atraso escolar mais chance de deixar a escola porque o atraso vai se acumulando e ao atraso escolar se acumular fica mais difícil de acompanhar a escola e principalmente crianças e adolescentes vão se sentindo com mais dificuldade de vencer as dificuldades e barreiras que a própria sala coloca então as pessoas vão se afastando do processo de aprendizagem quando elas deviam ser incentivadas a vencer aquela barreira e aí o que acontece o trabalho vira a única forma pela qual ela se relaciona com a sociedade às vezes voltando à escola muitos anos depois sem poder aproveitar aquele momento tão importante da adolescência em que ele tem garantia de uma metodologia de ensino de melhor qualidade que ele tem garantia da possibilidade de usufruir melhor o seu desenvolvimento físico pela prática de esportes que a escola facilita pelo próprio acesso aos programas de saúde escolar então a gente espera de fato convencer a paz e a sociedade como um todo a colaborar de tal modo que esses meninos e meninas que hoje já são mais difíceis de serem alcançados pelos mecanismos que estão aqui colocados para que eles deixem de colaborar com os pais no trabalho para estarem garantindo um futuro até uma chamava atenção no bloco anterior de que há ações que a assistência social vem fazendo no sentido de trabalhar a inclusão produtiva e garantir a melhora de renda e de trabalho dos adultos daquela família para que eles não precisem depender do trabalho de crianças e adolescentes a gente sabe que principalmente nas comunidades mais distantes nas cidades de pequeno porte na agricultura familiar toda mão de obra é necessária a gente precisa encontrar formas de ajudar aquelas famílias a desenvolverem o seu empreendimento a viverem melhor a terem mais recursos e a não dependerem principalmente até os 17 anos do trabalho dos seus filhos que precisam ter tempo integral na escola dedicado a sua formação a seu desenvolvimento porque depois quanto melhor foi esse conhecimento mais eles vão poder agregar ao empreendimento familiar porque eles vão ter acumulado conhecimentos que são importantes e nisso a comunidade pode ajudar bastante e pode fazer isso de forma articulada e conjunta com a escola com a assistência social com as ações dos próprios empreendedores locais de tal modo que a entrada deles no mercado de trabalho seja pelo aprendizado e não pela exploração e pela precarização ótimo Paula muito obrigada muito obrigada muito obrigada Alberto obrigado nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos no próximo bloco com questões relacionadas a papel da proteção social especial na identificação do trabalho infantil você pode ligar para os telefones da NBR 0 operadora 61 3799 5859 ou então 3799 5198 você pode também enviar pergunta para o e-mail tele arroba mds ponto gov ponto pr e também para o twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio até mais olá estamos de volta com a teleconferência do mds nesse bloco vamos tratar do perfil do trabalhador infantil da legislação sobre o tema você que nos acompanha não deixe de enviar suas perguntas elas serão respondidas no último bloco o nosso e-mail é tele arroba mds ponto gov ponto br os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 e pode participar também pelo twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio a gente aguarda a sua participação e a gente vai falar agora com desculpa e nós vamos começar agora com Alberto de Souza da divisão de fiscalização do trabalho infantil e Paula Montanha secretária adjunta da secretaria de avaliação e gestão da informação é assim que fala seu nome Paula? é isso mesmo tá ótimo Alberto a fiscalização do trabalho tem uma experiência de longa data com a identificação do trabalho infantil você pode falar um pouquinho das ações de identificação do trabalho infantil? as ações de identificação do trabalho infantil elas se dão a partir dos dados estatísticos disponíveis então no Brasil nós temos além do censo nós temos as pesquisas nacionais por amostra de domicílio nós trabalhamos também bastante a partir de denúncias que são recebidas de vários parceiros que são colhidas nos plantões fiscais das superintendências regionais do trabalho emprego que nos chegam através do DISC-100 enfim são várias as maneiras de coletarmos as denúncias e realizarmos um trabalho de inteligência que torne possível detectar o trabalho infantil além disso nós tivemos uma experiência bastante interessante agora com a realização dos grandes eventos no Brasil com a Copa do Mundo com a Copa das Confederações anteriormente e que acabou pontuando e dando método a um trabalho que a gente já vinha fazendo de busca ativa de situações de trabalho infantil mas que era feito de maneira sempre muito pontual e a partir desses eventos um método foi estabelecido para isso e um método eu diria até intersetorial um método que envolve várias instituições como a assistência social os conselhos tutelares da criança e do adolescente a educação enfim de planejamento prévio de organização prévia de como irá ocorrer o trabalho durante esses eventos então agora por exemplo nós estamos muito próximos às festas juninas então a gente já sabe já é época de começar todo um trabalho preventivo de como é que vão se dar as ações de contenção de trabalho infantil durante as festas juninas e vamos falar sobre as piores formas de trabalho infantil você identificou quais são essas piores formas? as piores formas de trabalho infantil elas são listadas na lista TIP que é justamente a lista de trabalho infantil perigoso constam do decreto 6.481 de 2008 são atividades que pela sua natureza e pela maneira como elas são executadas elas são consideradas perigosas insalubres ou ilícitas então essas atividades elas são proibidas a qualquer pessoa com menos de 18 anos ao contrário de outras atividades que via de regra são permitidas a adolescentes a partir dos 16 anos e qual a importância de identificar essas formas as piores formas de trabalho infantil? o nome já diz são formas que são realmente degradantes elas expõem os adolescentes a um risco desnecessário a um risco que não é tolerável que vai prejudicar sem dúvida nenhuma o seu desenvolvimento físico, psicológico são atividades que expõem as crianças e os adolescentes as situações de violência como o trabalho infantil doméstico por exemplo muitas pessoas não sabem que o trabalho infantil doméstico ele está listado dentre as piores formas de trabalho infantil e não conseguem muitas vezes perceber a que males uma menina está exposta no trabalho infantil doméstico mas ela está exposta a uma série de situações que do ponto de vista ergonômico irão prejudicar o desenvolvimento físico dessa criança dessa adolescente ela está exposta ao assédio moral ao assédio sexual num ambiente fechado no qual as autoridades públicas teriam dificuldade de detectar essa ameaça então a lista de piores formas de trabalho infantil ela não é uma lista que ela foi desenvolvida que ela foi criada à toa estudos foram realizados ela traz uma série de atividades que são proibidas e ela traz ao lado exatamente ao lado ela traz o porquê é proibida ela traz quais as possíveis consequências da criança do adolescente desenvolver aquela atividade os riscos que estão ali envolvidos então ela é uma lista bastante complexa o Brasil se comprometeu a listar as piores formas de trabalho infantil a partir da convenção 182 da OIT a qual ele é signatário todos os países que ratificaram essa convenção se comprometeram a não só proibir essas atividades mas como propriamente listar desenvolver o rol dessas atividades que seriam proibidas para crianças e adolescentes e como é que é o trabalho dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho se articula com a atuação dos SUAS com os profissionais dos SUAS como é que funciona esse trabalho? Há muito tempo já a gente vem percebendo que a erradicação do trabalho infantil não depende da atuação de um ou de outro órgão a erradicação do trabalho infantil no Brasil ela só será possível se nós fizermos um trabalho realmente coordenado com todas as instâncias que dizem respeito a garantia a proteção de garantias dos direitos da criança e do adolescente então a fiscalização do trabalho infantil vai lá e faz a sua parte que é prevista institucionalmente faz a fiscalização faz o afastamento daquela criança e daquele adolescente que estão em situação irregular de trabalho uma das coisas que a gente procura fazer é quando se trata de um adolescente encaminharmos esse adolescente para aprendizagem profissional que é possível a partir dos 14 anos de idade hoje para se ter uma ideia em 2014 são os dados mais recentes que nós temos 2013 perdão que são os dados da PNAD que foram divulgados em 2014 nós tínhamos um potencial de contratação de aprendizes na ordem de 1 milhão e 200 mil vagas de aprendizagem não preenchidas a Paula Montanheiro vai falar com toda certeza do número de adolescentes encontrados em situação de trabalho mas se nós conseguíssemos inseri-los na aprendizagem nós chegaríamos muito próximos de resolver o problema mas aí ainda falta a gente fazer algumas pontes para que torne possível a plena inserção e no mais quando não é possível fazer esse encaminhamento dos adolescentes em situação de trabalho nós encaminhamos para os parceiros da rede então a gente faz uma análise prévia do que está acontecendo ali e a gente passa relatórios formulários passamos os encaminhamentos para os outros parceiros da rede e a assistência social sem dúvida nenhuma é o grande parceiro nesse momento porque é ele que vai verificar e a Paula vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso mas vai verificar uma série de situações como ele vai conseguir fazer uma leitura da vulnerabilidade na qual aquele jovem está inserido e poder dar o tratamento adequado Paulo, o Alberto falou de um diagnóstico das formas de trabalho infantil qual a importância do diagnóstico para a identificação das situações de trabalho infantil Bom dia a todos o Alberto já me precedeu e já me colocou algumas tarefas veja só o Brasil é um país pioneiro na organização de informações sobre o trabalho infantil então os nossos colegas que estão nos municípios nos estados sabem que existem informações de 2000 e 2010 no censo demográfico e que existe uma série de informações que a pesquisa nacional por amostra de domicílios a PNAD traz desde 1994 então a gente tem um conjunto de informações do número de crianças que trabalham quero fazer uma pontuação bem clara as pessoas vão aos entrevistadores vão às casas das famílias e são as famílias que declaram trabalho infantil as famílias declaram as famílias as crianças que estão é que contam do trabalho então vejam só a gente através da pesquisa é que a gente detecta a presença do trabalho infantil e por que que isso é possível porque para a maioria das pessoas é natural que crianças e adolescentes trabalhem a gente vem desenvolvendo ao longo de 20 anos do programa do PET a percepção de que isso não é verdade que o natural é que a criança e o adolescente até 16 anos na verdade até 17 estejam na escola para formar-se no ensino fundamental e alcançar o ensino médio caso ele não tenha nenhuma repetência caso ele não tenha nenhum abandono essa informação é muito importante e a gente vem obtendo ela ao longo do tempo e a gente vem observando a queda do trabalho infantil então o diagnóstico vai nos mostrar que entre entre 1990 2000 e 2010 a gente vem observando quedas constantes a gente tem informação disponibilizada pelo IBGE numa atividade conjunta Ministério do Trabalho Ministério Público do Trabalho MDS e IBGE tem essa informação disponível então todas as municipalidades podem aceder a essa informação mas eu quero lembrar as pessoas que a gente não parou em 2010 nós estamos em 2015 e aí os dados da PNAD nos apontam como os estados vêm em cada estado em cada grande capital a gente vem continuando o processo de diminuir o trabalho infantil então os nossos últimos dados diziam o seguinte que haviam 3 milhões e 300 mil crianças e adolescentes no trabalho a gente precisa fazer um desconto aí dos aprendizes havia um potencial grande como o Alberto falou de aprendiz mas esse potencial não estava completamente tomado a gente tinha em 2013 quase 500 mil adolescentes de 14 a 17 anos que estavam trabalhando como aprendizes ou então que tinham entre 16 e 17 anos estavam trabalhando de dia com carteira de trabalho assinada naquelas ocupações em que é permitido a um adolescente trabalhar porque aquele trabalho somado à escola não traz não traz perda nem traz nenhuma nenhum problema para a formação pelo contrário é uma ação que ajuda então o que que a gente recomenda que as pessoas olhem as novidades que as informações trazem e aí eu vou me estender só um pouquinho para chamar a atenção no Brasil ainda existe muito trabalho de crianças na agricultura mas cada vez ele é menor a gente hoje tem muito mais trabalho nos espaços urbanos então a gente tem 40% do trabalho infantil está na agricultura e 60% estaria em espaços urbanos a gente também tem uma predominância de meninos e não de meninas mas a gente tem que fazer uma observação ainda tem muita gente que não entende que o trabalho das meninas o trabalho doméstico das meninas é trabalho a gente ainda tem no Brasil principalmente nas cidades pequenas muita gente que vou usar uma expressão que ainda é muito usada leva uma criança para criar em casa levar a criança para criar não significa que ela seja embora haja um carinho um afeto nem sempre ela é tratada como igual então enquanto a filha a filha biológica vai para a escola aquela outra menina não vai ela só ali é oferecido um espaço em troca da prestação de serviços a gente precisa mudar essa situação eu tenho certeza que quanto mais a gente perceber essa realidade mais isso vai deixar de acontecer a gente vai provavelmente encontrar uma paridade do número de meninos e meninas uma vez que muitas vezes essas meninas que estão em casa na condição de cria da casa não são contabilizadas no trabalho infantil e o trabalho infantil doméstico o Alberto chamou a atenção é proibido até 18 anos a gente precisa garantir que todas as nossas meninas e meninos cheguem à escola com formação adequada que seria chegar ao nível médio hoje em dia a gente já consegue garantir que 96% dos nossos meninos e meninas com até 15 anos estão na escola a gente tem uma fração pequenininha a estimativa é que talvez a gente tenha algo como 100 mil crianças nessa faixa etária que não estão na escola mas a gente vem descobrindo através dos processos de busca ativa pequenas comunidades muito afastadas em que suas crianças não têm acesso à escola a gente precisa garantir em todas as comunidades que crianças e adolescentes tenham acesso ao serviço de educação do mesmo jeito que tenham acesso aos serviços de creche aos serviços de pré-escola e para isso a busca ativa trabalhada em conjunto é um aspecto muito importante pelos dados que a gente tem hoje esse é menor mas a gente também tem um aspecto muito importante a considerar todas as nossas informações dizem que 82% de crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil tem entre 14 e 17 anos aquela idade em que nossos pais muitas vezes foram trabalhar e que elas acham que é normal essas crianças estarem trabalhando quando na verdade hoje o que a gente gostaria o que a nossa sociedade espera é que essas crianças estejam na escola elas estejam num processo de aprendizagem técnica num processo de capacitação e hoje as políticas no nível nacional já permitem isso cabe a quem está ali na ponta ajudar a trazer para o nível municipal essas possibilidades de capacitação e permitir a esses adolescentes adquirirem as habilidades técnicas que somadas aquelas habilidades gerais que são discutidas na escola e que vão somando a construção deste novo cidadão que está em formação garantia a ele a possibilidade de chegar de fato ao mundo do trabalho mais habilitado e podendo concorrer a bons postos de trabalho e Paula levando em conta esse cenário que você falou do perfil do trabalhador infantil qual são os principais desafios para enfrentar acho que o principal desafio é que a gente hoje tem o trabalho infantil menos visível do que no passado no passado ele era invisível porque a gente não enxergava como trabalho infantil a gente achava natural crianças e adolescentes estarem no trabalho hoje em dia esse trabalho não está muito presente nas empresas ele está presente em alguma medida nos grandes eventos mas ele está principalmente nos pequenos empreendimentos familiares onde o poder público tem mais dificuldade de estar presente onde a gente precisa da colaboração de toda a sociedade de todos os pais na percepção de que o trabalho precoce pode estar prejudicando a formação escolar a gente hoje tem dados e dados que a gente usa os nossos meninos que estão lá no cadastro único que a gente olha o censo escolar que a gente olha as nossas estatísticas e quando o menino tem marcação de trabalho infantil em geral a gente percebe que ele tem mais presença de atraso escolar mais chance de deixar a escola porque o atraso vai se acumulando e ao atraso escolar se acumular fica mais difícil de acompanhar a escola e principalmente crianças e adolescentes vão se sentindo com mais dificuldade de vencer as dificuldades e barreiras que a própria sala coloca então as pessoas vão se afastando do processo de aprendizagem quando elas deviam ser incentivadas a vencer aquela barreira e aí o que acontece o trabalho vira a única forma pela qual ela se relaciona com a sociedade às vezes voltando à escola muitos anos depois sem poder aproveitar aquele momento tão importante da adolescência em que ele tem garantia de uma metodologia de ensino de melhor qualidade que ele tem garantia da possibilidade de usufruir melhor o seu desenvolvimento físico pela prática de esportes que a escola facilita pelo próprio acesso aos programas de saúde escolar então a gente espera de fato convencer a paz e a sociedade como um todo a colaborar de tal modo que esses meninos e meninas que hoje já são mais difíceis de serem alcançados pelos mecanismos que estão aqui colocados para que eles deixem de colaborar com os pais no trabalho para estarem garantindo um futuro até uma chamava atenção no bloco anterior de que há ações que a assistência social vem fazendo no sentido de trabalhar a inclusão produtiva e garantir a melhora de renda e de trabalho dos adultos daquela família para que eles não precisem depender do trabalho de crianças e adolescentes a gente sabe que principalmente nas comunidades mais distantes nas cidades de pequeno porte na agricultura familiar toda mão de obra é necessária a gente precisa encontrar formas de ajudar aquelas famílias a desenvolverem o seu empreendimento a viverem melhor a terem mais recursos e a não dependerem principalmente até os 17 anos do trabalho dos seus filhos que precisam ter tempo integral na escola dedicado a sua formação a seu desenvolvimento porque depois quanto melhor for esse conhecimento mais eles vão poder agregar ao empreendimento familiar porque eles vão ter acumulado conhecimentos que são importantes e nisso a comunidade pode ajudar bastante e pode fazer isso de forma articulada e conjunta com a escola com a assistência social com as ações dos próprios empreendedores locais de tal modo que a entrada deles no mercado de trabalho seja pelo aprendizado e não pela exploração e pela precarização ótimo Paula muito obrigada muito obrigada Alberto obrigado nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos no próximo bloco com questões relacionadas a papel da proteção social especial na identificação do trabalho infantil você pode ligar para os telefones da NBR 0 operadora 61 3799 5859 ou então 3799 5198 você pode também enviar pergunta para o e-mail tele arroba mds.gov.pr e também para o twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio até mais olá estamos de volta com a teleconferência do mds nesse bloco vamos tratar do papel da proteção social especial na identificação do trabalho infantil e também um pouquinho mais sobre esse tema participe com a gente enviando perguntas para o nosso e-mail tele arroba mds.gov.br se você preferir faça por telefone os números da NBR são 0 operadora 61 3799 5859 ou então 3799 5198 e ainda tem o twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio participe e enriqueça o nosso debate nossos convidados para o segundo bloco são Francisco Brito coordenador geral do PET e Jadir de Assis coordenador geral de serviços de média complexidade Francisco vamos começar o trabalho infantil é uma violação de direitos de crianças e adolescentes como a gente está falando qual o papel da proteção social especial na identificação do trabalho infantil bom dia Luciana bom dia bom dia aos ouvintes em especial as equipes e gestores que trabalham com a buscativa no âmbito do SUS é muito importante primeiramente caracterizar que o PET desde a sua criação ele tem a formação de três componentes que é a transferência de renda que ela hoje é realizada pelo programa Bolsa Família o atendimento às famílias e o atendimento também ao acompanhamento de crianças e adolescentes no serviço de convivência essas ofertas elas foram ampliadas ao longo de toda a existência do programa que ele iniciou lá em 96 hoje nós temos oferta a exemplo do serviço de convivência em 5.038 municípios agora para que essa demanda ela seja realmente atendida precisamos que as equipes e aí falando diretamente com as equipes que trabalham com buscativas realizem esse processo de identificação para que as famílias possam ser acompanhadas e as crianças possam ser atendidas agora para que essa equipe possa se apropriar dessa ação ela precisa principalmente ser sensibilizada desse processo que o trabalho infantil é muito naturalizado no conjunto da sociedade mas que também para as nossas equipes às vezes tem dificuldade de entender e identificar a situação de trabalho infantil então é importante que as equipes se apropriem dessa ação qualificando buscando o conhecimento da realidade do trabalho infantil como foi colocado aqui no bloco anterior do diagnóstico então a proteção especial junto com a proteção básica ela tem uma função determinante para que o atendimento seja realizado diante de todas essas ofertas que se tem hoje a exemplo do SUSE como tem outras ofertas também nas demais políticas por exemplo a educação que é a grande política que se coloca como opção e como caminho natural de crianças e adolescentes retirados do trabalho precisam ser educados é na escola que a criança tem que estar a oferta hoje do programa mais educação é uma realidade e para além disso a gente tem um elenco de ofertas nas demais políticas que essa discussão do PET numa linha intersetorial ela foi bastante trabalhada nos últimos dois anos como já foi falado aqui temos uma coordenação nacional que envolve principalmente cinco políticas diretamente que é educação saúde trabalho direitos humanos junto com assistência social e que isso foi amplamente discutido a nível nacional na CONAET que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e junto ao próprio fórum também que é onde as entidades privadas participam desse processo então é uma discussão bastante ampliada para que a gente possa sim capturar a realidade do trabalho infantil de acordo com o que é apresentado pelo diagnóstico hoje para que a gente possa trazer essas famílias para o atendimento Jardim como Francisco já falou outras pessoas qual o papel das equipes de abordagem social nessa identificação do trabalho infantil bom dia bom dia a todos e todas é importante a gente destacar que a equipe de abordagem social nas ruas ela tem uma eu considero que é um dos principais serviços da proteção social especial porque é um serviço que ele vai onde ele vai identificar nos territórios nos espaços públicos as diversas situações de violação de direito a que famílias e indivíduos podem estar sendo submetidas nos territórios e no que se refere ao trabalho infantil a equipe de abordagem tanto quanto aos outros públicos ela vai fazer essa identificação seja nos espaços públicos nas ruas praças entroncamentos de estradas locais de grandes concentrações de eventos feiras que são lugares onde existe a possibilidade de haver então incidência de trabalho infantil em espaços públicos a abordagem então ela tem uma função de abordagem conhecer um pouco a realidade daquele local de identificar diversas realidades e a partir daí também ela trabalhar a possibilidade de trabalhar as articulações para que essas situações de violação de direito elas sejam então encaminhadas tanto no caso do trabalho infantil de fazer articulação tanto com a proteção básica no sentido de identificar o território de origem daquela criança por meio do 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 pai de articular também junto com o crase e o paef a situação de fazer a discussão do caso pra poder pensar os possíveis encaminhamentos de fazer aí, junto ao Conselho Tutelar, comunicar ao Conselho Tutelar e pensar de forma articulada como que vão então dar os possíveis encaminhamentos para a superação dessa situação de violação de direito. Então, a função da abordagem é identificar as violações de direito dentro das quais o trabalho infantil e conseguir aí também fazer com que esse processo se desenvolva na perspectiva de contribuir para a superação da situação que essa criança esteja envolvida. Outras equipes da proteção social, especial como a PAEF, que você mencionou, as de medidas sócio-educativas em meio aberto e as do serviço de acolhimento também podem se deparar com o trabalho infantil, né? Como é que elas podem identificar essas situações? Pode. É importante a gente identificar que nas equipes de trabalho é fundamental o aspecto da percepção da realidade que o sujeito traz por meio da escuta, né? Então, essas equipes, elas capacitadas pelo gestor público, em um processo de capacitação para o trabalho que ela vai desenvolver, ela terá a possibilidade de, ao conhecer a trajetória dessa família que busca o trabalho ou que é encaminhada aos serviços, ao conhecer essa trajetória, ao ouvir essa família. Então, é possível identificar ali, dentro daquele histórico, as situações de violação de direito, inclusive a situação de exploração de trabalho infantil, né? Porque, como já foi dito, é uma situação de uma naturalização tão grande que ela é muitas vezes desconhecida pela própria família daquela criança. Então, cabem as equipes, tanto do PAEF, as equipes nas medidas, as equipes que vão receber as famílias, elas têm a condição, então, de identificar, de provocar, inclusive, que essa família também, ela traga um pouco a sua trajetória de vida, né? De criar ali, ou até mesmo na escuta da criança adolescente, por linguagens que são próprias também, que consiga atingir essas crianças, fazer, então, com que essa realidade, ela transpareça para que a gente consiga construir possibilidades de intervenção, né? E de atuar aí articulado com as outras políticas para que, então, essas situações, elas vão sendo enfrentadas. Então, são vários atores que podem enfrentar e identificar esse trabalho, né? Exatamente. Então, é uma função. Eu acho que na proteção social especial, na assistência social, até porque a assistência social, ela tem uma função de proteção das famílias em situação de violação de direitos, famílias de vulnerabilidade, então, em todos os espaços, é possível você trabalhar nessa perspectiva. Tanto desde a proteção básica lá, prevenindo situações que vão incorrer em risco social, que vão incorrer em violações de direitos graves, tanto também na proteção social especial de média e de alta complexidade, que tem uma função de proteção e de articulação de redes para a superação dessas violações, inclusive superando aí ciclos de violências que, muitas vezes, eles vão ocorrendo permanentemente, envolvendo famílias, territórios, comunidades, né? Como um todo. Francisco, como a Paula disse no bloco anterior, muitas vezes o trabalho infantil permanece invisível, é difícil de ser identificado, porque ele está enraizado na sociedade brasileira e, às vezes, até mesmo por alguns agentes governamentais. O que dificulta essa identificação do trabalho infantil, né? Como é que as equipes de assistência social podem ajudar nessa identificação? Primeiramente, para que se faça o convencimento e isso cause um efeito transformador na sociedade, eu preciso ser convencido. E para que eu me convença dessa realidade, eu preciso entender o que violação de direito é essa do que a gente está tratando. Se o trabalho infantil é uma violação de direito, como é que isso se dá? Por que é uma violação de direito? A violação de direito, ela se dá porque, certamente, para essa criança ou para esse adolescente, o desenvolvimento dela ou o agravo de saúde vão estar presentes em uma relação de trabalho. E isso é o que pauta a questão da fundamentação dessa questão. Outra coisa muito importante é que, se uma criança começa a trabalhar de uma forma precoce, ou um adolescente entra, de uma forma, muito cedo no mercado de trabalho, isso, certamente, ele vai deixar de estudar, ele vai deixar de se qualificar e isso vai trazer, tanto para ele, como para a família e para a sociedade, a formação de um ciclo de pobreza que não vai ser rompido. Esse adolescente precisa estar qualificado, ele precisa estar instrumentalizado para que ele entre no mercado de trabalho. Assim como a criança precisa de educação para o seu desenvolvimento e tem o direito a brincar, o direito à sua permanência nos espaços que não sejam necessariamente um espaço de atividade de trabalho. Agora, uma vez, essas equipes, para que elas tragam esse conhecimento e essa sensibilização para a sociedade, elas também devam ser qualificadas. Hoje, como já foi falado aqui, o PET tem um recurso, o Estado está recebendo um recurso, tanto os municípios de autocidência recebem também um aporte de recursos que eles podem investir nessa formação. E essa formação, inclusive, não só para as equipes que hoje realizam busca ativa no âmbito do SUS, a exemplo da equipe de abordagem, a busca ativa realizada no espaço do CRES ou da equipe volante, mas tem outros atores também que podem contribuir com esse processo. O agente de saúde, o conselho tutelar, são possibilidades, inclusive, desses agentes ter uma relação mais direta com o domicílio, porque o trabalho infantil, como o diagnóstico apresenta, ele está na informalidade. Então, se ele está na informalidade, muitas vezes, ele está dentro do próprio espaço de domicílio da família e que esses agentes têm acesso, e que o fiscal do trabalho já não tem mais esse acesso. Então, qualificar essas equipes para que elas tenham uma percepção da identificação do trabalho infantil é o ponto determinante que a gente coloca nessa discussão. Para mudar, né, essa situação. Para mudar a situação. E essa cultura. Certamente. E uma vez identificada a situação de trabalho infantil, quais são os próximos passos? Isso é muito importante. Nós precisamos organizar, inclusive, esses procedimentos. O PET, como eu já falei, ele tem aí mais de décadas de ação. No decorrer do período, muitas transformações aconteceram. A exemplo dos equipamentos, hoje, que nós temos dispostos dentro da rede, não só no SUAS, mas na linha intersetorial. Então, esses procedimentos, eles precisam ser realinhados, eles precisam ser confirmados, para que a gente não perca esse alcance de colocar as famílias no âmbito do atendimento. Então, uma equipe que faça a busca ativa, seja a equipe do SUAS, ou seja, um outro agente, a exemplo do agente de saúde, o próprio professor, o primeiro passo a se realizar após a identificação é o cadastramento dessa família, que aí é a inserção dela no Cade Único. Para que isso seja realizado, essa família precisa ser encaminhada para o CRAS, que o CRAS é que responde por essa ação. Então, feito o cadastramento, é que essa família vai ter acesso a uma série do atendimento, seja a transferência de renda, seja o acompanhamento da família, e a indicação da criança ou do adolescente para o serviço de convivência. E também, com exceção do Cade Único, nós temos a possibilidade de ter um melhor acompanhamento dessa família. Nós vamos ter aí uma série de informações, que essas informações vão se traduzir, inclusive, nos nossos processos de gestão e de aperfeiçoamento desse atendimento. Então, é muito importante que esse procedimento seja realizado. Então, o primeiro passo é a inscrição no Cade Único. No Cade Único. E depois vai para o CRAS. poder, a partir daí, se encaminhar para o atendimento. Seja da família, no acompanhamento dela, no CRAS, das equipes que atendem família, ou no próprio CRAS, onde essa família já pode ter uma relação de atendimento, mas, em uma ou outra dessa instância, começa a primeira abordagem se dá de encaminhamento no CRAS, que é onde se faz o cadastramento. Então, ótimo. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e voltamos no próximo bloco, com questões relacionadas às características do trabalho infantil, à legislação brasileira, e também vamos responder a perguntas dos telespectadores. Você pode ligar para o telefone da NBR 0 operadora 61 3799 5859, ou então 3799 5198. Ou então enviar sua pergunta para o e-mail tele.mds.gov.br, ou então para o Twitter, arroba MDS Comunicação, sem o Cedilha e sem o Tio. Até já! Olá, esse bloco será destinado a responder as perguntas enviadas por você, telespectador. As dúvidas serão respondidas por Francisco Brito, coordenador-geral de medidas socioeducativas, e Jadir de Assis, coordenador-geral de serviços de média complexidade. Estamos de volta aqui no segundo bloco. Francisco, atividades ilícitas, como exploração sexual de crianças e adolescentes, ou a participação no tráfico de drogas, também são consideradas trabalho infantil? Certamente. Essas atividades fazem também parte da lista TIP, como já foi falado aqui, e são muito importantes a gente destacar. Além do serviço doméstico também, que foi já objeto da nossa discussão, nessa teleconferência, que são incidências bastantes agravosas e prejudiciais para criança e adolescente. Bom, o trabalho, o aliciamento para o tráfico, embora seja uma atividade econômica, mas ela é uma atividade em lista, e isso traz um prejuízo enorme para esse adolescente. Ele pode estar sujeito, inclusive, a medida socioeducativa, porque ele está cometendo um ato infracional. Mas isso também é trabalho infantil. Da mesma forma que a exploração sexual. Muitas vezes o atendimento é focado para aquela adolescente que está sendo explorada do ponto de vista da atenção psicossocial. Mas, muitas vezes, nós, gestores, também não percebemos que isso é uma atividade econômica ilícita e que isso também é trabalho infantil. A nossa política, muitas vezes, principalmente a política voltada para o atendimento à criança e adolescente, ela tem uma discussão muito segmentada por algumas dessas incidências, mas a gente precisa começar a trazer uma melhor compreensão dessas realidades. Uma incidência, seja do aliciamento, em que o adolescente precisa trabalhar a questão da drogadição, em que ele está sujeito a medida socioeducativa, mas que também ele está praticando um ato que é trabalho infantil. E esse conjunto de atenção precisa ser realizada para uma incidência só, mas de toda a política precisa atender no conjunto de atenção que envolve essa realidade. A gente tem uma pergunta da Fabiana Milanese, de Palmeira das Missões, do Rio Grande do Sul. Ela pergunta como é composta a equipe de referência do PET. Em que proteção está situada? Básica ou especial? O PET. E aí, ele trabalha com a educação do trabalho infantil. Esse é o objeto dele, do programa. Agora, como é uma violação de direito, isso compõe a atenção da proteção especial e especial. É onde o conjunto das violações de direito são tratadas. E a coordenação do PET, ela precisa estar, inclusive, dentro do nível dessa proteção. Agora, a orientação que se dá a partir do redesenho é que essa coordenação, ela esteja na gestão da Secretaria de Assistência Social do município. O PET, até então, ele tinha uma característica muito forte e ligada à execução do sócio-educativo, que é o serviço de convivência. Que o serviço de convivência, ele, inclusive, ele não está no nível de proteção social especial. Ele está no nível de proteção social básica. Então, o PET precisa estar composto na sua institucionalidade, na proteção especial, porque é uma violação de direito e é onde vai ser coordenada todas as ações, seja no âmbito do SUS, seja na linha intersetorial. A Maria Souza de Valparaíso de Goiás pergunta, existe algum material com o qual eu possa me informar mais informações sobre o redesenho e as ações estratégicas do PET? Certamente. No ano passado, a partir do redesenho, já foram realizados um encontro nacional aqui em Brasília, foram realizados também seis encontros regionais para atender aí ao conjunto de municípios que hoje, principalmente, trabalham a questão da autoincidência e tem todo o material que já foi produzido para estabelecer esse diálogo a partir do redesenho do PET. Esse material está disponível no blog do SUS, ele também, nós temos um canal que foi criado especificamente para se comunicar com essa agenda que se chama agendapet arroba mds.gov.br e nós temos uma série de produção. Tem um pergunta e resposta do redesenho do PET, tem várias instruções operacionais, seja da oferta do serviço de convivência com a oferta do Mais Educação. Essas duas ações, elas precisam se comunicar na oferta do sócio-educativo. Temos uma instrução operacional também que fala sobre o cadastramento dessas famílias, que também é uma outra orientação muito essencial para esse momento que o programa está vivenciando, além de outros componentes também que você vai encontrar de toda a discussão e das apresentações que foram colocadas ao longo dos encontros regionais que está disponível no blog SUS. A Meirele Santos, ela fala, gostaria de saber como trabalhar com adolescentes a partir de 14 anos que estão estudando e trabalha à noite porque quer, não porque é obrigado. Essa é uma questão bastante importante a ser abordada em relação à incidência atual do trabalho infantil. A decisão do adolescente pelo trabalho é um fator determinante. uma boa caracterização do diagnóstico é que o trabalho infantil está concentrado a partir dos 14 anos. Então, já é o adolescente querendo entrar no mundo do trabalho. Agora, é necessário compreender que para esse adolescente entrar em uma atividade laboral ele precisa também se profissionalizar. Ele precisa ter o trabalho protegido. Porque o trabalho ele pode ser realizado a partir dos 16 anos e aí já com carteira assinada mas numa caracterização ainda de proteção mas a partir dos 14 anos o adolescente também ele já pode ter atividades de aprendizado e que essas atividades elas têm um princípio regulatório e ela também tem uma proteção que o adolescente teria que conciliar inclusive a sua aprendizagem o seu tempo de aprendizagem com o tempo de escola para que ele seja melhor preparado para o mundo do trabalho. entrar sem esses requisitos no mundo do trabalho entrar de uma forma prematura é um risco para o futuro desse adolescente na formação dele e na qualificação dele no mundo do trabalho. Já diria uma questão como é que as equipes de abordagem social podem estabelecer vínculos de confiança com as crianças e adolescentes? Então na verdade todo o trabalho da abordagem social ele é caracterizado pela questão da vinculação então é importante que as equipes de abordagem ao planejar a sua atuação no território identificar as diversas realidades ali existentes seja ela de situação de rua seja ela de criança e adolescente vivendo na rua seja situação de exploração do trabalho infantil seja de exploração sexual é importante perceber que embora seja no espaço público seja no mesmo espaço ali urbano existem características existem especificidades que são de cada uma dessas violações então é importante que as equipes elas estejam capacitadas para poder identificar essas particularidades e conseguir a partir então de um processo de escuta de um processo digamos até teimoso muitas vezes de busca a esses indivíduos essas famílias essas crianças para que consiga então estabelecer esse vínculo isso por quê? porque sobretudo situações de trabalho infantil situações que são muito graves e que em geral a abordagem é muito difícil por quê? porque a criança que está ali ela sabe de alguma maneira que ela não deveria estar porque também ela já é preparada para poder para poder viver naquela situação então ter a confiança de um técnico leva tempo é importante que esse técnico esteja aberto que ele consiga ter a paciência de ir várias vezes de procurar ter uma uma relação de não fiscalizatória e não de não moralizante em relação àquela criança em relação àquela família aquela situação para que essas pessoas essas crianças esses adolescentes eles possam também se sentir à vontade para poder estabelecer esse vínculo o que é fundamental é importante para que você consiga então desenhar aí projetos e processos de construção de processo de saída da situação que eles estão vivenciando Obrigada bem nosso tempo está chegando ao fim Francisco suas considerações finais Bom só gostaria de agradecer a oportunidade e desse diálogo com as equipes que realizam busca ativa no âmbito do SUS esse ano ainda nós pretendemos fazer um acompanhamento mais intenso aos municípios de alta incidência e no conjunto dos estados também ter uma presença melhor no acompanhamento dessas ações estratégicas que estão sendo propostas no âmbito do PET e desejamos que com isso tenhamos um sucesso de uma melhor na incidência de trajetória da erradicação do trabalho infantil a gente tenha melhores resultados nós também temos a intenção de colher boas práticas nas realizações dessas ações e que com essas boas práticas a gente possa levar para outros municípios e disseminando melhor a nossa experiência a nossa possibilidade de fazer uma melhor erradicação Obrigado Obrigada Agora você Só destacar que eu acho que a situação de trabalho infantil das violações de direito das vulnerabilidades que a nossa sociedade ela convive são frutos de questões históricas são frutos de processos históricos de desigualdade social que existe dentro do próprio sistema que a gente vive e que é importante então um maior comprometimento tanto dos poderes públicos locais quanto a sociedade civil organizada e do próprio reconhecimento dessas pessoas como sujeitos de direito com capacidade e potencialidade de construir outras alternativas eu acho que esse processo de forças é que vai conseguir produzindo formas diferenciadas de convivência formas diferenciadas de interagir socialmente e que vão então produzir aí efeitos positivos no sentido de superação das violações de direitos né então acho que é um esforço coletivo que a gente precisa empreender e contando aí inclusive com as próprias pessoas que são vítimas dessas situações bem eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui agradecendo também o telespectador que acompanhou nosso debate nossa discussão sobre o programa de erradicação do trabalho infantil as dúvidas que ficaram pendentes podem ser esclarecidas pelo número 0800 707 2003 nós ficamos por aqui até a próxima Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho